Cada coração chagado, cada coração machucado, Senhor Jesus, toma conta, Senhor, toma conta, Senhor. Amém? Então diga o amém bem forte, amém? Então faz muito barulho pra Jesus! Olha o seguinte, qual a música que a gente vai colocar pras crianças? Na realidade, eu pensei nas crianças que estão aqui comigo, logicamente são todas as crianças, mas está aqui comigo agora aqui em cima, o futuro da nossa igreja. Aqui está o futuro da nossa igreja. Então o que nós devemos fazer? Devemos ensinar a palavra de Deus pra essas crianças incessantemente. Incessantemente. Todos nós sabemos que nós vivemos e travamos batalhas terríveis contra o príncipe do mundo. Então nós temos a obrigação de cuidar do bem mais precioso que Jesus nos deu. Qual é o bem mais precioso que Jesus nos deu? A família, não é? Nós temos a obrigação de cuidar da família. A Giovana, ela é aceleradíssima, né? Nem tocou a música e ela já está dançando, ó. Nós devemos ou não devemos cuidar das nossas crianças? Desenvolvendo as nossas crianças e evangelizando as nossas crianças? Sim ou não? 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 Eu sei que não vai acontecer, mas todo cuidado é pouco, né? Então eu vou selecionar uma música. Eu toquei essa música ontem, mas eu vou repetir ela hoje. Ela não tem coreografia, mas ela diz o seguinte. Que a vida não para. Quem tem Jesus Cristo? Quem elegeu Jesus Cristo como único Senhor e único Salvador? A vida não para. E nós não podemos permitir que a vida cristã e a vida geração dessas crianças, essas que estão aqui, essas que estão aí, as que ficarem em casa, as que estão perdidas do mundo, nós não podemos deixar a vida dessas crianças pararem. E como não deixar que a vida delas não pare? Joelho no chão. É, não é, Clemente? Joelho no chão, não é? Só na oração e na graça e na misericórdia do Senhor, não é isso? Vocês vão conhecer as crianças também. E quando eu fiz isso, que é o que eu tenho que ser? Que faz o que eu tenho que ser? É, não é? É, não é? É, não é? A vida no final, no final A vida no final, no final A vida não é um lugar, não é um lugar A vida não é um lugar, não é um lugar A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquei com o pé em cima da cadeira Durante a missa A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.